Estamos aqui em frente à Catedral de Ocesana, em homenagem à Nossa Senhora, a Catedral aqui em Lages. Essa Catedral tem mais ou menos uns 106 anos, uma coisa assim. E ela é toda construída de pedra. Ela é muito bonita. E a gente está aqui em Lages para visitar e conhecer essa igreja. No momento, eu acho que está tendo missa, né? Dentro da Catedral. Essa aqui é a frente da Catedral, onde tem o jardim. Tem algumas decorações de Natal. Esse é o interior da igreja. Qual é o presente que a gente deixa. E quem deixa, não morre. Permanece aqui no nosso coração, na nossa segurança. Quantas e quantas coisas maravilhosas, bonitas, a gente pode falar. Mas, e da sua vida. A gente só agradece a gente.